Lula recebeu o primeiro título Doutor Honoris Causa, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Esse título deveria ser dado a pessoas eminentes que se destacam em determinadas áreas sociais, como artes, não é o caso, ciências. Não é o caso, filosofia não é o caso, letras, promoção da paz, não é o caso, causas humanitárias, etc. Ou então, por sua boa reputação, virtude, mérito, ações de serviço que transcendam famílias, pessoas ou instituições. Eu vou ser bem objetivo aqui. Em 2003, o IDH do Brasil era a 65ª posição do ranking mundial. Uma posição péssima. Em 2009, utilizando os dados de 2007, caímos para a 75ª posição. É isso que o Lula conseguiu fazer com o Brasil. Mas os petistas e a propaganda oficial falam o contrário. O IDH não mente. E agora em 2010 mudaram o critério em relação à educação, tem mais peso, estamos na 73ª. O IDH de 2010 não dá para comparar com os outros porque mudou o critério. Mas, em todo caso, ainda estamos na 73ª posição do IDH. Grande bosta. Agora vocês acham que esse título, doutor honoris causa, saiu de graça? Quem estava lá na hora da diplomação do Lula é o Fernando Radar, que é o atual ministro da Educação. E também o ex-reitor da universidade, Luiz Cláudio Costa, que não por acaso assumiu há duas semanas a Secretaria de Educação Superior, SESU, do Ministério da Educação. Entenderam o troca-troca? A outra pérola é o Tiririca ter declarado que quer trabalhar com cultura e educação. Um sujeito que não acerta nem em 30% de um ditado, quer participar de comissão de educação, não sabe nem que projeto vai propor, não sabe nada. Conclusão. É isso que o brasileiro, em sua maioria, elege. Lula e Tiririca. Os melhores exemplos do que o Brasil é hoje. O Lula, por exemplo, poderia ter seguido o exemplo do seu companheiro Vicentinho, ter feito uma faculdade, mas não quis. Preferiu ficar insistindo até ser presidente. Seguiu a política econômica do FHC, ou seja, não inovou em nada. Colheu os frutos dessa mesma política e todo mundo aplaude. Por quê? Porque era operário. Isso soa bem aos ouvidos da esquerda. Deixou um abacaxi para a Dilma resolver, que é justamente a dívida pública, e agora ela está tentando fazer de tudo, até pensando em cortar gastos do PAC, porque não dá. É insustentável o que Lula fez nesses oito anos. Acabaram de elevar a taxa de juros, porque a inflação já estava batendo forte. Então essa é a verdadeira herança do Lula. Mas eu não preciso ficar citando detalhes. O próprio IDH já mostra o que foi a era Lula. Foi uma droga. Em relação ao Tiririca, o cara de 45 anos, que teve sucesso na TV, podia ter pago um professor particular, se alfabetizado, estudado, não se interessou. Então é aquela velha história. No Brasil, quem estuda não é valorizado. Se você quer ser valorizado, você tem que ser burro. Você tem que ser idiota, tem que ser analfabeto. Assim você se dá bem na vida. E o sujeito que resolve estudar, acaba tendo que sair do país. A gente exporta os melhores cérebros, importa todo o lixo de fora. E retém o pior que existe no Brasil. E ainda diplomamos, né? Lembrando que ano passado o Brasil no ranking da educação ficou em 53º lugar. O que é lamentável. E ainda que alguém alegue que isso seja responsabilidade dos estados e municípios, o governo federal pode sim e deve coordenar um programa de educação em nível federal. Coordenar os estados, alavancar a educação. Agora não há interesse. Porque a gente bota gente que não precisou da educação para chegar lá. Enquanto ninguém levar a sério a educação no Brasil, vamos continuar com o mesmo IDH. A gente nunca vai sair dessa mediocridade que aí está.